Lua Vila Guerra Lua Vila Guerra Lua Guerra DIL COO KARARÁYA TUJU PEH PYARÁYA PAHLI PAHLI BÁRÁYA OH YARA DIL COO KARARÁYA TUJU PEH PYARÁYA PAHLI PAHLI BÁRÁYA OH YARA MENoo MENoo MENON Rav سے نہ внимание, मैं کچھ اور بس تیرا ساتھ سوچو میں تیرے بارے اور جاگوں ساری رات کمی تھی تیری بس اب میں ہوا مکمل بنجر تھی زندگی میری تونے کی عباد تجھ سے دور اب ایک اپل بھی نہ رہ پاؤں میں کیسے بتاؤں تجھے کتنا تجھے چاہوں میں دنیا کو بھول جاؤں جب تُو ہوتی ہے Dua é minha vida, você vai sempre para o meu Hoje eu vou perguntar Eu falo aqui, nós falo que nós falamos Por que eu lembro de você, nós falamos Hoje eu falo aqui, eu falo que nós falamos Por que eu lembro de você, nós falamos Por que eu lembro de você, eu falo que nós falamos Por que eu lembro de você, eu falo que nós falamos Por que eu lembro de você, eu falo que nós falamos Não há qualquer um coração, não há qualquer um coração Não há qualquer um coração que eu lembro de você Por que eu lembro de você, eu falo que eu lembro de você Por que eu lembro de você, eu falo que eu lembro de você Por que eu lembro de você, eu falo que eu lembro de você